O Israel está nas ruas da cidade e tem informações para a gente. Israel, você fala de onde? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa sexta-feira. Avenida Antônio Trajano dos Santos, um ponto já conhecido dos três lagoenses em frente à agência da Caixa Econômica. Novamente, filas desde as primeiras horas dessa madrugada de sexta-feira. Pedir para o repórter cinematográfico Edson Carlos filmar a situação das pessoas que amanheceram aqui em frente à agência da Caixa. Isso porque já vimos noticiado já no final do mês de fevereiro, no início de março, em que o superintendente da Caixa veio até Três Lagoas e cortou, rompeu o convênio com a Caixa Econômica, onde todo o atendimento era feito lá no Ginásio da Lagoa, com segurança, com conforto, dentro do ginásio. Esse convênio foi rompido e com isso as pessoas voltam a ser atendidas aqui em frente da Caixa Econômica. E para agravar ainda mais toda essa situação, a Caixa Econômica deu início ontem, o cadastro, atualização do cadastro, para que as pessoas possam receber novamente o auxílio emergencial. E é claro, a desinformação, também as pessoas que não têm acesso à internet, fizeram que elas já viessem já logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Algumas delas, inclusive, já amanheceram aqui em busca de atendimento, em busca de informação, principalmente para atualizar o cadastro, para poder receber o auxílio emergencial. Inclusive, quando nós entrevistávamos o presidente do sindicato do comércio varejista aqui de Três Lagoas, na época, não me recordo da data, foi bem no finalzinho de fevereiro, no início do mês de março, ele já havia dito que a Caixa Econômica, assim que percebesse que a fila se estenderia, eles iriam abrir o estacionamento para que as pessoas não ficassem para o lado de fora, e sim fossem para o lado de dentro. Acontece que ali as pessoas estão aglomeradas, sem conforto, sem cadeira, e aguardando a agência da Caixa abrir para receber esta informação. Nós já tínhamos noticiado que este problema iria acontecer. No entanto, a Caixa Econômica, aqui de Mato Grosso do Sul, não quis se pronunciar. Na época que nós entrevistávamos o Suede, perguntamos se poderia a prefeitura buscar novamente este acordo, este convênio, para que as pessoas pudessem ser atendidas com um pouco mais de dignidade, lá no ginásio da Lagoa Maior. Agora, infelizmente, este convênio foi rompido e não tenho expectativa de que possa ser feito novamente. Só para falar dessa atualização do cadastro das pessoas, todo o cadastro deve ser feito pela internet, no portal da Caixa Tem. Por isso que aquelas que não têm acesso à internet e aquelas desinformadas vieram hoje para a agência da Caixa. E, novamente, nós estamos vendo aquelas cenas tristes que nós acompanhávamos em 2020, as filas quilométricas que irão se formar aqui na Avenida Antônio Trajano. Ana Cristina, eu volto com você nos estúdios. Pois é, Isael Espíndola, que situação, hein? Eu até vou pedir para o cinegrafista, para o Edson Carlos, mostrar para a gente, novamente, esta fila aí na Caixa Econômica, aqui de Três Lagoas. A gente recebeu a informação de que essas pessoas, inclusive, estavam na Avenida, que a fila estava dobrando o quarteirão e, logo após, o pessoal colocou essas pessoas para dentro, ali no fundo da Caixa Econômica Federal. Então, as pessoas estão aglomeradas lá nesse estacionamento que foi criado. Olha só, gente, que absurdo. Quem sabe pela TVC e pelas redes sociais estão vendo agora imagens de pessoas aguardando pelo atendimento, pela abertura, né, da Agência da Caixa Econômica Federal no centro de Três Lagoas, só que estão aguardadas umas próximas às outras, não respeitando o distanciamento de um metro e meio, que é a recomendação das autoridades de saúde para evitar o contágio da Covid-19. Olha, até criança no colo, bebezinho de colo, pessoas sem máscara, não usando a máscara corretamente, na verdade, está de máscara, máscara no queixo, totalmente errado, gente, isso, olha que absurdo o que está acontecendo nesta manhã na fila da Caixa Econômica Federal de Três Lagoas. E aí a gente chama a atenção das autoridades, né, da gerência da Caixa aqui de Três Lagoas para que verifique essa situação. Olha o absurdo, olha a aglomeração no centro da cidade, enquanto a gente está falando de mortes, de cuidados que as pessoas precisam ter, não é o que a gente está vendo neste exato momento na Agência da Caixa Econômica aqui de Três Lagoas. Então, atenção, a gerência da Caixa Econômica é preciso tomar providências, se necessário, voltar o convênio com a Prefeitura para fazer esse atendimento na circular da Lagoa, porque do jeito que está, não pode ficar.